Olá, telas, juros e juros, eu sou a Lola Miller e hoje a gente vai falar sobre o último filme de Chadwick Boseman, o nosso Pantera Negra. Roda a vinheta e vem comigo. Olá, telas, juros e juros, eu sou a Lola Miller e hoje eu vou falar sobre o último papel deste ator incrível. Chadwick Boseman, nosso Pantera Negra, deixou este planeta no dia 28 de agosto de 2020. Porém, a estreia desse filme foi dia 25 de dezembro de 2020. A voz suprema do blues. Chadwick Boseman fez o papel de Levi junto com Viola Davis, que interpretou Matt Rainey. E eu vou contar um pouco sobre o filme, vou falar sobre a interpretação dele. E no final fica comigo porque eu vou falar sobre algumas mensagens subliminares que esse filme quis trazer. Esse filme conta a história de Matt Rainey. Matt Rainey é a mãe do blues. Ela é considerada a mãe do blues, o nome dela verdadeiro se chama Gertrude Pritchett. Ela revolucionou a história do blues com os seus shows animados, trazendo canções que tratavam da vida dos negros do sul dos Estados Unidos. Ela foi um ícone extremamente importante. Ela conclamava os negros a buscar refúgio. E esse movimento se caracterizou pelo nome de A Grande Migração. Ela não foi simplesmente a mãe do blues. A fodaralha ainda foi uma incrível mulher revolucionária. E ela fez parte da Grande Migração. E a Grande Migração movimentou aproximadamente 6 milhões de negros da área do sul para algumas cidades localizadas do norte e oeste. Que na época eram extremamente divulgados como países da oportunidade. Onde poderiam dar oportunidades para os negros trabalharem e terem uma vida decente. Mas mesmo assim, na história nós sabemos que mesmo com Asta Migração eles sofreram de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então foi bom para alguns e ao mesmo tempo continuou a mesma porcaria. Mas ela fez parte deste movimento de incentivo. E junto com este movimento ela também foi para Nova York. E o filme acontece quando ela está indo para Nova York gravar dentro de um estúdio. Pela primeira vez uma mulher negra gravando dentro de um estúdio. E o filme se passa ali. E é muito interessante. A única informação que eu gostaria de trazer para vocês é que Ma Rainey, sendo interpretada pela incrível rainha Viola Davis. Ela é uma personagem real da história. Porém, o Levi, que quem está interpretando é o Shedvick, o nosso Pantera Negra. Ele é um personagem fictício. Ele é uma simbologia. Ele é um complemento. Um conflito. Ele rege a história como um sentimento, uma voz, uma teoria. E eu estou falando isso para vocês porque a interpretação que o filme trouxe para mim foi essa. E quando eu vi, o personagem Levi não existiu de verdade. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que esse personagem trouxe. E o porquê esse papel de Shedvick foi o papel mais incrível desse ator. Porque ele realmente atuou de uma forma única e peculiar. Ele arrasou no papel, trazendo vida para o personagem. Trazendo movimento no sentimento. Trazendo uma crescente, nada exagerada, no seu confronto interno. Nos seus conflitos, nos seus queixumes. Durante o desenrolar da história, você vê o personagem Levi num conflito constante. Porém, o ator, ele levou essa constância para um crescente. Sem exageros. E isso foi espetacular. Agora, o que eu vou trazer para vocês, além de todo esse review. E a gente não precisa falar de Viola Davis, porque ela é incrível. Ela é foda aralha, ela é maravilhosa. Não tenho o que falar de mulher. Pelo amor de Deus, uma mulher que faz tudo bem. É, eu fiquei super apaixonada por ela, desculpa. Voltando a pouco, Marianne incentivou diversos músicos. E ela foi a mãe do Blues. No filme, você vai ver uma suposta amante dela. Aquela amante é uma personagem real. Igual a Marianne. Aquela personagem safadinha, ela é a imperatriz do Blues. É a Bessie Smith. Bessie Smith também foi uma cantora do Blues. Extremamente reconhecida. E até um pouco mais reconhecida que Marianne. Só que muitas pessoas falam que ela não seria e não cantaria o que ela cantava se ela não tivesse este apoio, esta base de Marianne. Mais uma personagem real aí para o rolê. Agora eu vou falar o que eu falei lá no começo que eu ia contar agora no final. Que é as mensagens subliminares desse filme. Esse filme, ele traz mensagens muito importantes. Que às vezes pode passar super despercebido. Por exemplo, o fato de Marianne ser uma pessoa ríspida, bruta e com exigências muito fortes é por alguns fatores. A época que eles viviam era uma época onde os negros não tinham espaço. E Marianne precisava se posicionar. Durante o filme, você vê ela citando também a forma de posicionamento que ela precisa ter. também por ser mulher e também por ser negra. Ela precisava dessa ríspidez. Ela precisava dessa postura. Uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre a cena da Coca-Cola. Aquela cena é incrível e mostra exatamente isso que eu estou explicando. E logo em seguida ela cita isso também. Que eles querem somente a voz dela. Eles querem só usar ela. Porque isso é histórico. Então o filme, ele traz muita representatividade. Muito, muita bagagem. Uma outra coisa que eu gostaria de falar. Lembra que eu disse que o Levi é um personagem fictício? Então, ele é um personagem fictício. Onde ele conta histórias que realmente podem ter acontecido com milhares de negros na época. E além de ele entrar nesses conflitos, você vai ter dois momentos muito peculiares dele. Um, que é ele ter comprado um sapato. Independente se ele tinha ou não dinheiro para comprar o sapato. Ele tem muito orgulho de comprar o sapato. E ele veste o sapato. Ele cuida do sapato como se fosse único. Aquele sapato traz uma mensagem subliminar histórica muito forte. Logo depois que foi abolido a escravidão. A simbologia para eles comprarem o sapato era muito forte. Significava muito para eles. Era uma mensagem de liberdade. Era um troféu de agora eu posso ser. Agora eu posso estar. Agora eu posso conquistar. E agora eu posso fazer. E no filme, por este personagem não existir, na vida real, ele traz essa mensagem subliminar. Mediante esse relacionamento com o sapato. Então essa é uma das mensagens. A outra mensagem que você vai ver desse mesmo personagem. É que conforme os conflitos internos deles vai desenrolando na história. E ele não consegue resolver esses conflitos. Ele se depara com uma porta e sempre tenta abrir aquela porta. Essa porta também traz um simbolismo muito forte. E que eu não vou dar tanto spoiler, mas eu vou deixar só uma frase no ar. Essa porta significa todas as portas que foram fechadas para todos eles. Porque ele é um personagem simbólico. Então, essa porta são todas as portas que são fechadas devido a tantos conflitos sofridos. E no final, você vê que ele abre a porta. E aí, sem dar spoilers, mostra que, às vezes, mesmo a sensação de liberdade pode ser algo ilusório. Então, também traz uma mensagem aí. Vocês vão assistir o filme, talvez vocês interpretem de outras formas. Se vocês interpretarem, escrevem aqui nos comentários. Porque eu adoro as teorias no diante. Filmes que trazem mensagens tão importantes. Onde a gente precisa criar seres pensantes. E mudar um pouco a forma de ver alguns filmes. Então, essa foi uma das mensagens subliminares. Além de todas que eu citei aqui. E esse filme vale muito a pena você assistir. Não só por ser o último filme dele. E ele ter sido um ator incrível. Mas também por toda essa bagagem que ele traz. O filme se passa dentro de um cenário somente. Dentro de uma casa. Então, algumas pessoas citaram e falaram que ele é um filme claustrofóbico. Realmente, é um filme que teve um custo muito baixo. Porém, tivemos atores extraordinários. Então, fica a minha dica do dia. Para você assistir. Que você não vai perder o seu tempo. Você vai se impressionar. Lembrando também. Que por este personagem ser fictício. As coisas que acontecem também são. Fica na dica. Um grande beijo da Lola. A gente se vê. Aproveita e deixa o seu like aqui. Por favor. Porque isso ajuda muito a incentivar o meu canal. Beijinho.